Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só uma ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza as suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar De quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Toma pedrada bebê Tem cerveja aí Você restou pra de faixa Vai viver Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eita, Seresta, boa demais Já é tarde É quase madrugada Eu nem dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer, irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar A me afagar Vivendo a paz Nesse amor E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Nesse amor Serestão da The Five Volume 2 É só pedrada Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Essa aqui É pra todas as lindas do Brasil, bebê Você é estampada e faz Sem fazer Linda Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Meu beijo de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Conte a mim Teus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer O amor Linda O amor linda O amor linda O amor linda E o sol E o sol queimou Me disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Me disse Me disse que pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Seu passado de aventuras Onde ela passou Onde ela passou Mas um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Pra tocar no paredão E no seu coração Serestão Cadê vai Seu jeitinho bem parceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como um louco Faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração E quando penso em você Eu canto essa linda canção Leirebi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leirebi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leirebi 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 Essa que machucou E continua machucando Vem com o Serestão de milhões Leirebi 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube Me dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Serestão da The Five Pra você que tá comendo água Aumenta o volume Que o Serestão da The Five Chegou Chegou A Serestão da The Five Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinha Não adiantou Outras que eu quis amar Bocas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louca Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que for tudo engano Depois de tanta luz, que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar, que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho E no bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu É que hoje eu conheci Um amigo seu Amigo seu Qual de nós Perdeu mais tempo Na vida Qual de nós Deixou o primeiro de sonhar Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor Que já não pede mais nada Que se apega A razão Pra não ter fim Não acende o olhar A cada gesto seu É eterno É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa do calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor Esse amor que já não pede mais nada Essa aqui É pra encher e derramar Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo Sentir o seu corpo suado E molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficasse parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficasse parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu vou por aí Eu vou por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Eu vou por aí Eu vou por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja e um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Saudade Saudade Chama na seresta Na madrugada do amor Quero estar com você Quero estar com você Procurando Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se só vejo você É paixão É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Vou vivendo do passado Vou vivendo do passado Por não ter você do lado Hoje tenho uma ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Vou vivendo do passado Por não ter você do lado Hoje tenho uma ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver Aqui é ceração de milhões Cerestão da de vai Chuva no telhado Maravilhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir o seu cheiro Doido pra sentir o seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Droga logo teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar E a saudade cair Vai atrovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Serestão Serestão da The Five Viva Levin Viva Levin Sucesso é foda ali, sucesso não foda ali não pra tocar você, mano, vai! Não para, não para, não para, prepara, não desce que não para, não desce que nem gostou, vai que cair safada, desce e balança a aba, desce e balança a aba, desce e desce. Chama, bebê! Vem dançar, lambada, vem! Vem dançar, melhor repertório! O parceiro Chico do Abacaxi, tamo junto! Meu patrão, Nixon, Barulho e Lotações, Carretinha do Vital! Quem é que não tem um contato que te faz chorar? Nasce sem sorte pro amor, quem me dera eu me apaixona, oh! Esperarei tu me ligar, e fala quem eu vivo de cá, oh! Cachão, Cachão, Cachão! Chama, meu DJ! O negócio aqui é forró, papai! Balança, balança, balança! Chegou, bebê! Você devolveu no 4, exclusivo, pegado do Stanley! E essa do meu parceiro Ricardo Donato, eu vou junto, meu rei! Eu chamei ela pelo sapo-ró, bem agarradinho, até desço o suor! Chamei ela pelo sapo-ró, bem agarradinho, vem, vem! Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou, o passe do cachorro mijando, bebendo, fazendo amor! Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou, o passe do cachorro mijando, vem, vem! O passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando, jogando, pulando e pro outro, e as pernas levantando! O passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando, jogando... Meu parceiro Magro, Fancadão, divulga o sucesso, meu rei! Bora, meu parceiro Juquinha, o bar do bagaceiro, meu bom Jesus! Olha o sucesso aí! Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Na festa de bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Nos braços de uma morena, o vaqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça, namorar e fazer amor Bota na pressão, bota no swing aí papai Ó o véi chegando aí com força, menino Eu recebendo o óleo e o véi farra da bezeira O do seu amo interior, festa na roça é assim O véi pega as novinha, vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véi volta fica no O do seu amo interior, festa na roça é assim O véi pega as novinha, vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véi volta fica no Alô seu tecladista, aumenta só um Ela vem toda na frente E ela vem toda na frente, curteira da pandora Tirando meia hora da cara da gente Veja lá em posa, tá tendo a torta Biquíni com perangulante Mas o problema é que essa morena na pane No meu sistema é coração curto sem cuito E até faz eu repensar o meu tema de sempre Com a 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Quando meu parceiro tá é cara Se não lembra que tá tirando o meu som do ar Não grita aqui não, mas o meu coração tá tudo